Como Mostrar Amor de Coração Hoje Combina as seguintes palavras O que significa amar uns aos outros intensamente de coração? A Bíblia nos diz Amem uns aos outros intensamente de coração. 1 Pedro 1, 22 Jeová dá o exemplo para nós. Ele nos ama tanto que, enquanto formos leais a Ele, nada poderá nos separar desse amor. A palavra grega traduzida intensamente transmite a ideia de esticar algo ao máximo. Às vezes, vamos precisar esticar ao máximo nosso coração, ou fazer bastante esforço para mostrar amor por um irmão. Quando outros nos irritam, precisamos continuar suportando uns aos outros em amor, nos esforçando diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. Efésios 4, 1 a 3 Se queremos manter a paz na congregação, não podemos nos concentrar nos erros de nossos irmãos. Temos que nos esforçar para vê-los assim como Jeová os vê. Nem sempre é fácil mostrar amor de coração por nossos irmãos, especialmente quando percebemos os defeitos deles. Pelo visto, era isso que estava acontecendo com alguns dos primeiros cristãos. Por exemplo, Evódia e Sinti que não tinham problemas em trabalhar lado a lado com Paulo pelas boas novas, mas por algum motivo, elas não se davam bem. Por isso, Paulo as incentivou a terem a mesma mentalidade no Senhor. Filipenses 4, 2 e 3 Como nós podemos desenvolver amor de coração por nossos irmãos hoje? Nós precisamos conhecê-los melhor. Quanto mais conhecermos nossos irmãos, mais fácil vai ser entendê-los e sentir amor por eles. Combina as seguintes palavras. A Bíblia nos mostra as belas qualidades de Jeová. Quando mostramos amor de coração uns pelos outros, protegemos a congregação do espírito de competição. Nós não queremos ser influenciados pelo espírito frio e insensível deste mundo. Evódia e Sinti que foram incentivadas a ter a mesma mentalidade. A Bíblia nos mostra as belas quais são 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 as belas quais